Caiu o Honda agora, o Cacerato, ó, só esperando, ó, ó, ajuda, o Cacerato ajuda demais, ele avisou, ele avisou o Yuri ainda, cai o Yuri, mas o Vini devolve a 3x2 vantagem, eu acho que ainda é do TR, porque esse Bamba é difícil, olha aí, Cacerato 2x1 tá tudo na mão do Freeberg, eles tem que trocar as armas, velho, eles tem que trocar as armas, aí ó, 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 nossa, hoje tem. Oxi, tem clutch do Cacerato, olha aí, ó, olha aí, fala dele, 15º ponto, tá aí na calminha, na esperi, né, que aula, velho, ele vai sufocando o marreco, né.